Já ouviu falar no Arraiá da Dona Geralda? É o evento mais tradicional, talvez um dos mais tradicionais, né, de Divinópolis e da região. Dona Geralda é uma pessoa iluminada, uma pessoa que trata do câncer e desde então, quando ela descobriu uma doença, ela resolveu promover um Arraiá para ajudar a Arcom. Só que nesse período de pandemia, a gente sabe, né, não pode ter aglomeração e aí todo mundo está pensando, como é que faz para ajudar nesse momento? Eles acharam uma solução. Nós não vamos deixar de ter o Arraiá da Dona Geralda. E você pode colaborar. Você de Divinópolis, você da região, porque tem muita coisa bacana e você ainda pode ajudar a Arcom. Como? Nós preparamos uma reportagem para você ver como. Neste ano, apenas uma barraca vai atender ao público, mas não vai faltar comida boa. O tradicional Arraiá da Dona Geralda, em Divinópolis, começou nesta segunda-feira e vai até domingo, a partir de 7 horas da noite. Tem um caixazinho na esquina, as pessoas vão passar, comprar sua ficha, não precisa descer do carro. E nós vamos estar dentro da barraca para entregar, ou às vezes até do ladinho aqui para entregar. Então, como a pessoa estiver do outro lado, é só ela levantar a mão e pedir para a gente levar e entregar na porta do carro. Então, nós vamos ter distanciamento para entregar, porque estamos dando também álcool gel para as pessoas, que a gente tem para dar para as pessoas. E a gente vai dar todo embalado, todo fumadinho. Toda a renda com a festa é revertida para a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. A Dona Geralda teve a ideia do Arraial Solidário há 10 anos, depois de fazer tratamento com apoio da Com e se recuperar de um câncer de laringe. Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, o Arraial vai acontecer como encontro de amor ao próximo. A idealização dessa festa, a Dona Geralda ter tido essa vontade de fazer, já começou o amor por aí, de crescer. Porque ela é uma ex-paciente e ela percebeu mesmo como é o tratamento. E nós precisamos muito das pessoas que nos ajudem para esse tratamento. É, apesar da situação, não parou. Então, estou muito feliz. Todos os pratos são preparados na Com. O prato é por valor de 7 reais. Você vai passar aqui, pegar e levar para a sua casa, para comer em casa. E temos doce. Temos bolo no pote, que é 4 reais. E temos beijo quente, pé de moleque, que é 3 reais. Então, gente, eu quero convidar a todos a vir aqui comer uma comida muito gostosa. Quem pensar que o Arraial não ia ter esse ano, está enganado. Vai ter, dar um formato diferente, mas está tão gostoso quanto os outros anos. Eu não tenho dúvida disso, mesmo porque é tudo feito com muito carinho. E quando as coisas acontecem dessa forma, funciona. Dá um sabor especial, mas é gostoso. Então, aproveita esse momento. A noite também, olha aí para você ver. Tem um cardápio variado, né? E nada melhor do que uma comidinha gostosa, uma comidinha bem caseira. E ajudar ainda. Tem um cardápio. Olha a dona Geralda aí. Que lindinha. Dá vontade de você pegar e abraçar ela assim, mas não pode agora. Não é a dona Geralda? Não pode, não. Que Deus a abençoe. Vamos lá colaborar. Você é de Divinópolis, toda a região. A gente sempre fala e ressalta o trabalho da Arcon, que é muito importante. E tem pessoas que se desdobram, tem pessoas que trabalham em prol dessa causa. E a gente tem que valorizar isso, principalmente nesse momento.